É um cheque mate em três. Homer, tenho o que dizer, é tão empolgante descobrir uma coisa nova sobre você. Ei, eu sou cheio de surpresas. Homer, tenho uma coisa muito assustadora pra te falar. Eu estava num fórum sobre suicídio na internet, sabe? Só pra ver qual é. E eu descobri por que você é tão bom em xadrez. Continue. O xadrez representa o seu desejo de matar o seu próprio pai. Mas que... Mas isso é ridículo! Lenny, cavalo comer rainha. Barney, cheque mate. Droga, Homer. Você joga igual ao Polua Gavski em Mar del Plata.